Choc, baby América não lhe foi Já, já, já Agora eu dediquei Te recapar Por causa dela eu só fumo, já, já Por causa dela eu só bebo, já, já Até já pensei em me suicidar, já Essa noite já não tem escolha, já, já Se eu parar de beber Não vou conseguir lhe esquecer Se eu parar de beber Não vou conseguir lhe esquecer Se eu parar de beber Não vou conseguir lhe esquecer Se eu parar de beber Não vou conseguir lhe esquecer Se eu deixar de acender É saber, não vou conseguir esquecer Because she is, I always smoke Because she is, I always drink I am the show, I see Because she is, I always smoke Because she is, I always drink Já bezei suicida, mas não posso ser um suicida Acho um dia vai te matar, porque não faria mais do que a minha vida Pode dar uma despedida Depois disso, vou me afogar nas bebidas Esquecer vai ser muito difícil, a menos que eu cheguei a banha minha neve Se sendo sincero, tu me deixas fraco, que nem aquele atacante no espelho I don't wanna know, what you want with me Baby, I'm living for you Please, baby, stay by my side I cry when you cry Don't like, toma, já sabe como eu lê for life Please, baby, stay by my side I cry when you cry Don't like, toma, já sabe como eu lê for life Por causa dela eu sou fome, yeah Yeah Por causa dela eu sou bebo, yeah Yeah Até já pensei em me suicidar Yeah Essa noite eu não tenho escolha, yeah Se eu parar de beber Se eu parar de beber Não vou conseguir me esquecer Se eu parar de beber Não vou conseguir me esquecer Se eu parar de beber Não vou conseguir me esquecer Se eu parar de beber Não vou conseguir me esquecer Música